Salve pessoal, tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Aqui é o Ferrez, tomara que vocês estejam escapando. Hoje nós vamos falar do Renato Freitas, beleza? O que aconteceu com ele no avião. Então eu tô fazendo esse vídeo aqui de noitão, depois de ter feito o meu corre. E vamos falar também, infelizmente, do falecimento do Dundum, rapper do Facção Central, beleza? Então já deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, ou depois que você assistir e tal. Aqueles baratos lá, se inscreve e tal, essas ideias. Bom, primeiramente, mano, eu quero falar do Renato Freitas. Esse bagulho que eu vi do vídeo do Renato Freitas, pra quem não tá sabendo, Renato Freitas tava no avião. Já tinha embarcado, certo? Deputado estadual, militante, um cara preto, certo? Um cara das nossas lutas, das nossas causas. Inclusive já veio no avesso aqui no podcast meu, já foi no podcast de vários manos, certo? É um cara que tá sempre lutando pelo nosso povo, por isso que ele foi eleito, inclusive. Tem legitimidade pra ser eleito, certo? E aí o cara tava no avião, já tinha embarcado, o avião já tinha, tá ligado? Já tava todo mundo dentro, pá. E aí ele postou esse vídeo, eu fiquei, mano, besta de ver um bagulho desse. Até pra esse país aqui, até pra esse país tem coisa que é demais, mano. Entrou um comunicado lá falando que ele ia ser revistado, certo? Ele foi pra frente do avião, depois que tava todo mundo no avião. Não é na entrada do aeroporto ali que a gente sempre passa esses venenos. Mano, eu sempre sou o escolhido, inclusive, né, mano? Sempre é comigo. Mas dessa vez, mano, foi dentro do avião, mano. O cara já tava lá dentro, todo mundo tinha posto bagagem e tudo. E aí os caras chamam, falam que ele foi o escolhido, certo? Fala o nome dele. A Polícia Federal vem, bate geral no mano, pega a bolsa dele e dá geral na bolsa, certo? Ele puxa a carteirinha do deputado estadual. Ele puxa não, os caras vêem no documento dele e falam, ah, você é deputado estadual? Eu falo, sou. Aí, tanto faz, tá ligado? E aí ele postou esse vídeo. Mano, quando eu vi o vídeo eu fiquei indignado. Porque assim, mano, eu já viajei pra caralho por causa dos livros. Já fiz evento, evento internacional. Já fui parado em várias vezes na Espanha, Alemanha, Portugal. Sempre fui parado nesse lugar logo na entrada, antes de você entrar no avião. Agora, mano, depois do avião, foi que você tá dentro do avião, mano. Tá ligado? É uma falta de limite, mano. É uma falta de limite, é uma atiração, mano. Esse país aqui, ó, ele é de verdade mesmo, ó. Falta pouco. Falta pouco pra maioria da população assumir, mano. Tá ligado? Que é nazi fascista, porque não tem mais o que fazer. Entendeu? E os caras querem normalizar o bagulho. Não, isso aí acontece, é um sorteio. Sorteio nada. Vocês sabem que o Renato Freitas, tá ligado? Assim como o galo de luta, são pessoas perigosas. São pessoas que não estão só nas teses. Não estão só nos estudos. São pessoas que estão coligadas com o povo. Que estão na luta de verdade com o povo. Você entendeu? Tem uma diferença de quem só tá no estudo, que é da hora também. Se querer mudar o sistema, os bagulhos da hora. Mas tem uma diferença com quem tá enraizado no povo. Com quem tem a linguagem do povo. É muito mais perigoso. Vocês sabem do perigo dos caras. Vocês sabem, mano. Vocês sabem que o argumento dos caras chegando na massa é diferente de um argumento que não chega na massa. Entendeu? Então vocês vão e metem esse louco aí, ó. Vocês metem esse louco. Vocês ficam tentando cercear os caras de todo jeito. Não faz muito tempo que o galo de luta também sofreu aí com a polícia enquadrando o humano. Certo? Torturando o humano. Passando aquele veneno. Entendeu? E agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que empoderar esses caras, mano. A gente tem que pegar esses caras que tem a linguagem das quebradas. Que fala, reverbera. E empoderar, mano. Certo? Deixar ter mais voz ainda. Deixar ter mais acesso ainda. Tá ligado? Porque esses caras de direita e ultraconservador. Eles estão tendo cada vez mais acesso nos bagulhos nas redes. E os nossos. Muitas vezes você passa pelo vídeo do Mano Não Fortifica. Você vê o cara numa causa. Numa luta. Você não vai fortificar. Não engrossa o caldo lá do cara. Você entendeu? Então você tem que fazer isso, mano. Entendeu? Você tem que fazer isso. Não adianta, mano. Se a gente não se unir. Não se fortificar. Vai ficar apagando esses venenos aí, ó. Se o dono da companhia fosse um cara que estivesse vindo de onde a gente veio. Não tinha deixado acontecer isso. Se o Polícia Federal fosse um cara que tivesse conhecimento da sua causa. Da sua luta. Conhecimento de verdade. Reconhecimento de classe. Esse cara não tinha feito o que ele fez. Certo? Você tinha falado. Pera aí, mano. Cara, o deputado, vocês estão loucos, mano. Por quê? Porque o cara é preto. Não tem outra coisa. Não tem outra coisa. É porque o cara é preto. Vai continuar passando esse veneno. Nós vamos continuar só reclamando. Se a gente não tomar de verdade o rumo do negócio. Certo? É impressionante. Renato, você tem aqui o meu abraço. Tenha a minha força em tudo que eu posso colocar você. Você nem precisa disso. Você é maior que isso. Mas quando eu posso colocar num podcast um bagulho, eu sempre convido que você é um cara legítimo. Assim como o galo de luta também. Cara que não quer ser artista. Cara quer fazer um bagulho pelo povo. Nada a ver também. Se você quer ser artista também, foda-se. Não tô falando contra você que quer ser artista. Na internet tem que explicar tudo também. Mas o que eu tô dizendo é que os caras é de militância. Certo? O trabalho do Renato Freitas lá, mano, é importante pra caralho. O cara criou uma casa, mano, de acolhimento pras pessoas. Mano, do hip hop. Morado em situação de rua. Em situação de calçada, né? Vários caras passando dificuldade. Criança. Tudo vai lá. Aí vocês tem a moral de parar um cara nosso e tirar dentro do... Mano, vocês são muito desacreditados. Só que é tiro no pé. Sabe por quê? Vocês se aposentam da polícia. Vocês desistem da carreira. Certo? Vocês vendem a empresa de aviação pra outra empresa internacional. E a gente continua na mesma militância. Anos e anos e anos. E passando, hein? E cada palestra, cada evento, cada show, cada música, cada texto, cada livro, cada poesia, a gente esparrama mais. Porque a gente tem pra esparramar, mano. Certo? Vocês é egoísmo. Só que é pra família. Só que é pra vocês. Nós que é pra todo mundo. A família é grande. Essa é a diferença, tá ligado? Então, eu quero deixar avisado aí, Renato e Galo de Luta, que vocês não tão só, mano. Tem muita gente. Muita gente com nós. Tem muita gente mesmo. Certo? O pessoal do canal aqui é exemplo disso. O pessoal que acompanha vocês na rede também. Entendeu? O que tá faltando é a gente começar a agir mesmo. Tem que agir mesmo, mano. Tem que tumultuar. Aposta mesmo. Tumultua. Cria campanha. Se cada um de nós criar os centros culturais, os núcleos dentro da quebrada, esses caras não vão ter o que falar mais. Vai faltar gente pra poderes escravizar. Certo? É isso que eles querem, né, mano? E deixar aqui um salve também pra família Dudum, facção central, rapper monstro, que eu sou fã desde jovenzinho, né, mano? Desde jovenzinho, quando eu escutei a primeira vez facção central, peguei o primeiro CD, eu fiquei, mano, você é louco? O que é isso aqui, mano? Não posso nem levar pra casa, que minha família não vai deixar eu escutar isso aqui em casa, não, mano. Tá ligado? Então eu e o Alex, meu parceiro Ratão, a gente ouvia na casa dele, porque na minha meu pai não ia deixar, não, mano. Certo? Fui em muitos shows do facção. Tive a honra de ficar amigo dos caras, né, de andar junto, de ir pra show, de ter vivência, de ir pra casa de um, pra casa de outro. E, mano, realmente é lamentável, mano. Lamentável uma morte prematura dessa aí. O cara novo, muito pra fazer, muita música pra cantar, muito show ainda. E, infelizmente, pro público aí, ó, quem nunca viu um show do facção, não vai ver mais como era o facção, certo? Não vai ver. Infelizmente, aquela química ali que os caras tinham no palco, que a gente viu em primeira mão, que a gente varou várias cidades vendo, vários estados. Infelizmente, vocês não vão ver mais, né, mano? E aí, os mano que tão vivos, vocês dêem valor, mano, porque é uma geração que escreveu pra caralho, que cantou pra caralho a verdade das quebradas, e hoje vem uma outra geração que alguns, alguns tão ficando milionários cantando lorota, enganando o povo, ó, estimulando bebida pra poder acabar com a revolução, estimulando droga pra poder não ter militância na quebrada, não ter luta social, tá ligado? Se a quebrada tá tão boa, tá parecendo praia desse jeito, então eu não sei que quebrada é essa que esses caras tão vendo, mas eu queria deixar uma mensagem pra família aí, dizer que a gente vai sentir muita falta, beleza? E, mano, cuidem dos vivos, rapaz, prestigiem os vivos. Tem muitos vivos por aí, vocês não tão prestigiando, certo? Dundum, vai em paz, mano, vai fazer falta. É isso aí, mano, o vídeo de hoje, e a gente tá junto aí, deixe seus comentários, por favor. Tchau, tchau.